Era uma vez o azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Querendo voar Ela mistura o céu Com sonho e fantasia Ela imaginou Que se transformaria Em borboleta Viajaria no mundo E não se cansaria E pousaria onde houvesse alegria A borboleta E a cela queimou Pra longe ela voou Foi colorido tudo Onde passou E a cela ganhou Pra longe ela voou Foi colorido tudo Onde passou Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Querendo voar Ela mistura o céu Com sonho e fantasia Ela imaginou Que se transformaria Em borboleta A borboleta Viajaria no mundo E não se cansaria E pousaria Onde houvesse alegria A borboleta E a cela ganhou E a cela ganhou Pra longe ela voou Foi colorido tudo Onde passou 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 Onde passou Era uma vez Era uma vez Foi colorido tudo Uma vez Foi colorido tudo Foi colorido tudo Foi colorido tudo Que todas as veras Uma vez Videoso Loja Deixas Deixas Obrigado.